Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre a matemática. Se vocês estão lembrados, na aula passada a gente leu alguns problemas de matemática, a gente compreendeu como é que a gente lê, compreende e responde alguns problemas de matemática. E hoje nós vamos entender um pouco mais como a gente armar, a gente pensar, como é que a gente pode responder essas continhas que nós vamos usar nos problemas de matemática. Vamos lá? Vamos observar um pouco que, para que você possa compreender um problema de matemática, você leu, você compreendeu como foi na aula passada, só que você precisa trazer para o seu dia a dia as respostas. E para que você possa fazer as respostas, você tem que aprender a fazer as continhas, as operações. E hoje eu trouxe algumas operações que vocês gostam de fazer, que é a divisão. Vamos prestar atenção aqui? Veja, leu aí comigo. Se dividimos cada elemento das sequências múltiplas abaixo pelo número que se originou, o que acontece com o resto? Então observe aí. Qual o número de origem? O nosso número 2. Então você vai fazer aquele pensamento, múltiplos de 2. Então nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esses números são múltiplos de 2. Quando você pensa, como assim é múltiplos de 2? É porque você vai multiplicar por 2. E quando você for dividir, o resto vai ser sempre igual. Observe aí nossa primeira continha. Temos 2 dividido para 2. Como é que eu penso assim? Eu vou multiplicar. Se 2 dividido para 2, eu tenho 1. Então eu multiplico 1 vezes 2 é 2. Quem de 2 tira 2, fica nada. Veja que nessa operação a gente usou 3 operações fundamentais. A gente dividiu. Quando achou o resultado, a gente multiplicou. E para saber se sobrava o resto, a gente subtraiu. Por isso que eu falei na aula passada para vocês que era importante a gente fazer esse jogo de quem soma, divide, quem divide, multiplica e vai usando uma operação colaborando com a outra. Veja aqui o nosso 4. Veja. 4 dividido para 2. Então você vai ver quantos de 2 eu preciso para fazer 4. Então 2 vezes 2, 4. Onde ficou o 4? Como é o 6 se está certo? 4 menos 4, 0. Nada. Veja só. Da mesma forma como é o 6 aqui. 6 dividido para 2. Cada um ficou com 3. Porque 6 dividido para 2 é 3. Será que está certo? Aí eu vou fazer minha multiplicação. 3 vezes 2, 6. Coloquei aqui. 6 menos 6, nada. Então aqui meu resultado está indo bem. Agora eu tenho 8 dividido para 2. Então 8 dividido para 2. Eu tenho 4. 4 vezes 2, 8. Quem de 8? Tirar 8 não fica nada. Veja que as contas foram mudando. Mas o resto foi igual, porque esses números são múltiplos de 2. Agora vamos para o nosso 4. Observe. 4, 8, 12, 16, 20, 24. E você vai usar o mesmo processo da continha que foi dividido por 2. Então 4 dividido para 4. Cada cada um ganha 1. Porque se você tem uma quantia para aquela mesma quantia, você vai ver que cada um vai ganhar 1. Aí nós vemos 1 vezes 4, 4. Desceu 4 ali. Quem de 4 menos 4 ficou 0. O mesmo processo você vai dividir. 8 dividido para 4. Cada um ganhou 2. 2 vezes 4, 8. Quem de 8 tira 8. Não ficou nada. Não sobrou o resto. O resto ficou tudo igual. Da mesma forma com 12. 12. 12 dividido para 4. Às vezes você não compreende. É só você contar. Quantos de 4 eu vou precisar para fazer 12? Eu vou 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Precisei de 3. 3 vezes 4, 12. Quem de 12 tira 12. Ficou nada. Da mesma forma com qualquer número que vier na sua frente. 16 dividido para 4. Aí você vai da mesma maneira. 16 dividido para 4 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Quem de 16 tira 16. Não fica nada. E assim você observando, prestando atenção, você vai compreender como é que se divide. E você observou o quê? Os restos aí foram todos iguais. Todo deu zero. Por quê? Porque são múltiplos. Agora, se eu não coloco múltiplos, por exemplo, eu coloco 13 para dividir por 3, por exemplo. E quando eu for dividir, eu sei que 13 dividido para 3, cada um vai ganhar 4. Por quê? Porque 4 vezes 3 é 12. Quando você coloca o 12 lá, que subtrai, o resto vai ser 1. Veja que já deu uma diferença. Eu estou explicando isso aqui para você entender. Porque aqui o resto deu todos iguais. Porque eles são múltiplos. Se não for múltiplo, vai sobrar resto. Eu trouxe essa situação aqui bem interessante para que você possa observar. Se não tivesse o número aí, não é verdade? Me ajude a resolver os seguintes enigmas. Complete, completando as operações com os valores ocultos na questão. Então, como a gente viu, se vier uma operação assim para você responder. Então, você vai ter que entender que uma vez 4, uma vez 4 é 4. Aí você colocou ali. Se você tirar 4 de 4, vai sobrar 0? Sim. Então, está certo. Da mesma forma, você vai entender o outro. Uma vez 4 é 4. Uma vez 4 é 4. Aí você colocou 4 ali e restou 1. Então, ali no coraçãozinho não é um 4. Qual o número que se eu juntar com 1, vai dar o meu resultado ali? Claro que vai ser meu 4. Porque 4 mais 1 é 5. Então, abaixo 4 ali, sobrou 1. Então, você vai compreendendo aqui. Através do que vai restando, o número que vai compreendendo ali. Então, eu tenho aqui. Que número eu tenho aqui na minha cruz azul? Se eu for compreender. Então, eu vou fazer uma vez 4 é 4. 4 mais 2 é 6. Ó, achei. Por quê? 6 dividido para 4, cada um vai ganhar 1. Uma vez 4 é 4. Aí você desceu. Quem disse 6 tira 4, ficou 2. Deu para entender aí essa questão? O número que está escondidinho ali, você vai compreender pelo resto. Por quê? Porque se aqui eu tenho 4. E aqui eu sei que sobrou 2. 4 mais 2 é 6. Então, achei meu 6 aqui. Aqui eu tenho um triângulo que tem um número escondido aqui. Então, aqui eu tenho 4. 4 mais 3 é 7. Então, aqui eu achei o 7. Por quê? Vou explicar devagarinho. 7 dividido para 4. Cada um vai ganhar 1. Uma vez 4 é 4. Eu coloquei aqui. Quem disse 7 tira 4, fica 3. Então, você entendeu aí que você tem que somar 4. 4 mais 3 é 7. Então, achei aqui o meu número. Aqui eu tenho, ó. Sobrou, não é? Não sobrou nada. Então, aqui está certo. Aqui eu achei o meu 8. Por que eu achei 8? Porque 2 vezes 4 é 8. Quem de 8 tira 8, não sobra nada. E assim, espero que vocês tenham entendido essa questão. Porque é muito legal aprender assim. Achando o número oculto. Se você prestar bem atenção na sua telinha, quando você soma o resto aqui com o número que está aqui para ser dividido, você vai achar o número que está oculto e você vai fazer a sua continha bem direitinho. Vamos entender um pouco mais aqui, veja. Vamos observar a relação entre os múltiplos. Então, se você multiplica um número e esse número, ele dá um número arredondado, como 10, 20, múltiplo daquele número, a sua conta vai ser, quando você fizer o resultado, o que for buscar, o resto vai ser zero. Se não é múltiplo, vai restar 1. Como está dizendo aí, ó. Temos um número que se divide por 4. cada resultado tem um item e resta 1. Então, como você pode observar, né, na nossa operação do slide anterior, dá para a gente descobrir, não é, que 1 vezes 4 é 4, quem de 4, ó, já não deu, né, vai sobrar 1. Quem de 4 tira 4 fica nada. Só que aqui o resto foi 1. Então, a gente entendeu que 4 mais 1 é 5. Então, aqui no meu coraçãozinho, será o número 5. 5 dividido para 4, cada um vai ganhar 1 e resta 1. E assim, é importante você entender que o processo da divisão é você saber contar. Teve umas aulas passadas que eu perguntei a vocês, até quanto você sabe contar? Porque se você sabe contar até 1.000, 10.000, 20.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000.000, 100.000.000. Você vai compreender melhor. Você já tem aquela técnica de dominar aquela devida quantidade que você está precisando ali para ser dividida. Então, vamos observar mais um pouco aqui, ó. Vamos entender mais um pouco sobre a relação, multiplicação e divisão. Veja aqui que eu trouxe, ó. 2 vezes 5 igual a 10. Por quê? Porque 10 dividido para 5 será igual a 2. Então, você entende esse joguinho. Se você divide, você pega 10 e divide para 5, cada um vai ganhar 2. Aí você multiplica 2 vezes 5, 10. Então, você viu que a sua conta está certinha. Da mesma forma, ó. 3 vezes 4, 12. Por quê? 12 dividido para 4 é igual a 3. Como é que eu sei? 3 vezes 4, 12. Então, você vai achando na sua mente. Aquele processo que eu falei para você na aula passada que foi sobre divisão, multiplicação e uma vai puxando a outra. Observe aí que você tem a divisão e ao mesmo tempo você vai multiplicando. Você vai lendo, você vai entendendo. O que você tem que entender é que se você consegue multiplicar, você consegue dividir e vice-versa. Por quê? Se você observar aí na sua telinha, nós temos 20 dividido para 4. 20 dividido para 4 vai ser 5. Será que isso está certo? E vamos lá. Quase. 4 vezes 5, 20. Então, você compreendeu o que você consegue. Veja aqui, não é? Se você tem aqui um número que não vai dar tão exato, que vai sobrar o resto. O que é que você vai fazer? Você vai dividir, ó. 26 dividido para 4. Você vai multiplicar 6 vezes 4, 24. Opa, mas eu já tenho 26. Para 26 resta 2. Aí você vai multiplicar. C vezes 4, 24. Mas sobrou 2 ali. 24 com 2 e sobrou 26. Sua conta está certinha. Então, chegou o nosso desafio. Chegou a hora de vocês testarem aí na casa de vocês. Se vocês conseguiram compreender. Então, vamos ver aí? Pesquise 5 continhas de multiplicação e tente responder. E veja com a sua professora se você acertou. E alguém na sua casa. Quer ver se tem alguém aí, né? Que consegue fazer conta muito bem. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho